E o presidente Jair Bolsonaro votou no começo da manhã na cidade do Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou pouco antes das 8 da manhã na escola municipal Rosa da Fonseca, que fica na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Bolsonaro apresentou o documento aos mesários e se dirigiu à urna eletrônica. Na saída, posou para fotos e cumprimentou a população do lado de fora. E após a votação, o presidente Jair Bolsonaro ficou no Rio de Janeiro, onde recepcionou a delegação do Flamengo. O time chegou neste domingo do Equador, após ser campeão da Copa Libertadores da América. Depois, Bolsonaro seguiu para Brasília para acompanhar o resultado das eleições 2022.